Música Comissão de Equipa Logística, Cidaximo Número, Certeza, Peregrino, Rússicada, Município. Coordenador, Comissão de Equipa Logística, Bavisita, Papa Francisco, Padre Ángelo Salsina, O Banco, Música-Umero, Certeza, Peregrino, Nubea, participa em missa, atasitolo. Padre Ángelo, Rússi, em autoridade, Noămo Parco, cria, atubeta submete o número, peregrino cria na Comissão, atunem a preparação, dicifica, Música-Umero, Certeza, Peregrino, Nubea, Sarane, cria, atuela. Nós temos um problema muito, mas não, não é, não tem número. Número, não é o número, não é o número. 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 Número, não é o número.